Música Vamos lá, última temporada aqui do dia Já tenho 2 horas e 10 jogando alifute Esse é o estranho desses jogos Você começa a jogar uma temporada E embala com outra, embala com outra Quando você vê Você já jogou 2 horas De jogo Vou fazer uma reformulação aqui No time Não, não, não O mercado parece que votou É um zagueiro de qualidade Poção 1 está ruim achar Só acha assim, ó Caneleiro E pra si mesmo Só pra compor elenco Estourou Pronto, eu tenho que me virar com esse time aí Tem um ponto só de galo Vamos lá Boa Os portos caiu E o branco já era esperado Continuou com o mesmo 4-4-2 Rapaz, senhor jogador Furacão Baracacariar Não foi em minhas mãos Mas Grande parte Foi com as minhas mãos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Amém. Então, forçar um aqui. Já que eu não posso nem me desfazer dos jogadores fortes, agora eu preciso do time para me manter na Série C. Pelo menos não perdeu, Curitiba. Tem que comprar um atacante bom, senão eu vou ficar nisso. Vendeu de graça. Mas se tem que passar isso aqui, tá bom. Boa coragem. Boa coragem. Boa coragem. Boa coragem. Vai aí, ó Dá pra ganhar Ah, fácil A gente não tá vendo moral E aí Baixa um pouco o salário dos caras, né? Se não, a gente não aguenta Certo Boa, Goiás Boa, 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 boa Estamos nas cabeças aqui Eu diria Tá, beleza No meio tá pegando força Só o ataque aqui tá mais devagar porque eu não tenho um jogador referência Vamos lá Tchau E aí E aí Obrigado. Jogo duro. Aff, droga. Outra chance pra você. Deu certo. Pra brincar, eu tinha que passar de B. Mas eu não quero passar de B agora, não. Eu não tô com o time não, de outro lado. Tem que ficar aqui em terceiro ou quarto. O ano que vem subir. Esse time aqui na série B, eu vou tomar pancada. Eu tô sendo dinheiro também, pra fazer caixa. Pera, eu posso subir esse ano não. Espero que eu tô vendo, eu vou subir. Eu tô vendo, eu vou subir. Eu tô vendo, eu vou subir. velho, que metade é esse? Esse aqui eu não tenho nada. Tem ninguém vendendo. Ninguém, 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 ninguém vendendo. eschale. Poo. 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 Tinha muitas pessoas aí, né? Eu tô com o Inter. Se você tá aqui, eu passar. Era difícil eu passar. Essas são muito mais fortes que eu. Foi uma raça ter chegado até aqui. Mas valeu, tchau. O inscédio pede aumento. Tá doido? O inscédio pede aumento. Tá doido? Tá doido? É, o time dá passos lá, vamos para a série, para a série B, eu vou pegar o time um monte que eu vejo, nove, vai ser, trabalhou em um, não tem esse time na série, vai ser, a série B. Se eu ganhar dois jogos Eu já Na série B Se eu for pra que ele Eu vou querer jogar mais uma temporada Eu me conheço Eu vou querer jogar mais uma temporada 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 Eu vou jogar mais uma temporada Eu vou querer jogar mais uma temporada E aí 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 E aí